Fala galera! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Leasing, que sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, hoje eu trago aqui a vocês um vídeo bem top. Hoje eu vim estar mostrando pra vocês aqui um Adam que adiciona novas armas 3D pro seu MCP, tropa. Mas antes de tudo, já vai deixando o seu like e se inscrever no canal, que é muito importante, tropa. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, tropa. Se você sair do vídeo sem deixar o like, o YouTube vai entender que você não tá gostando dos vídeos, não vai estar te recomendando os próximos vídeos que eu vou fazer aqui, beleza, tropa? Então, já deixa seu like aí, que vocês vão estar recebendo o próximo vídeo que eu vou trazer aqui pro canal, beleza? Bom, tropa, é o seguinte, mano, esse adulto tá muito fera, ele adiciona novas armas, né, em 3D, igual o de PC, mano. Vou falando pra vocês aqui que não tá 100% completo, beleza? Ele tá em fase de testes ainda. Ali no canto direito superior, vocês podem ver ali, ó, Adams, Guns, 3D, V1.0, então tá na versão inicial, tropa. É o seguinte, pra vocês não estão conseguindo as armas, né, pra vocês não estão conseguindo as novas armas, vocês vão vir aqui simplesmente no chat, tá? Eu vou usar aqui os dedos pra tá fazendo o comando, beleza? É o seguinte, vocês vão vir aqui em barra, vamos colocar barra, né, epa, vamos colocar barra, give, calma aí, coloquei errado, barra, give, calma aí, aí pronto. Vocês vão colocar o arroba e coloca o S, que é pra gente, né, pra gente vir pra gente, né? E agora nós vamos estar colocando o seguinte, coloca Guns, aqui, ó, já apareceu, ó, na verdade é Shot, tá? Vou colocar Shot, cadê? Shot, coloca Guns, e aqui já tá aparecendo as alternativas, né, de arma, beleza? Mas não tá fazendo o que? Vocês vão vir aqui, ó, coloca os dois pontinhos, vai vir em, você vai colocar, é, deixa eu ver, Vou pegar M3, né, nem conheço essa arma, mas eu vou pegar, você coloca, é, empty, coloca empty, vai dar o ok, né? E olha só, mano, o FPS caiu, tá? Vou avisando pra vocês que em solares fracos não pode rodar muito bem, tá? Mano, olha isso, tropa, mano, é muito realista, cara, e o som dela é muito alto, tá, mano, ó, Mas vou, eu vou dar um cheiro aqui, ó, cadê? Vixe, tá assim, ó, mano, pra não estar recarregando é só, não, eu tô jogando pelo controle, não sei como é que é recarregado aqui, Calma aí, eu acho que precisa da munição, cara, calma aí, calma aí, tô meio confuso, E olha assim, tropa, eu vou pegar outra arma, né, é que eu não vou conseguir mostrar pra vocês direitinho, mano, ó, Então nós vamos vir aqui, barra GIF, né, eu vou testar junto com vocês, beleza? Beleza? A maioria dessas armas aqui, eu nem testei, beleza? Ali só foi uma arma de mostramento, então, né? Eu vou pegar a pistola, pistola, em inglês é pistola, nós já estamos colocando pistola aqui, ó, Você coloca o nome da arma e vai colocar os dois pontinhos, beleza? Vai colocar Taurus, quer dizer, Taurus, né? Vai colocar underline Mag, né? Dá o, o que aqui? A pistola aqui, ó, nossa, ela já tá na nossa mão, tropa, se liga, tá meio estranho a animação, mas, ó, se liga, 3D, mano, Aqui tá desse jeito, sabe? Desíduo aqui, ó, é, nós vai tá clicando aqui, ó, e se liga nesse, é, o barulho dela, ó, Nós vai tá recarregando aqui, ó, a animação é muito top, ó, vamos tá atirando, Mano, eu juro pra vocês que eu não sei se vai ser alto pra vocês, eu vou dar vontade de anunção aqui, ó, Se liga nisso, tropa, ó, Já avisando, né, que a sensibilidade não é muito boa, então, é meio difícil de tá controlando aqui, mano, Mas dá pra passar um bom tempo nisso daqui, tropa, ó, Olha isso, mano, Eu tô jogando no controle, né, por isso que vai sair o som de controle, ó, Mano, é muito difícil, não vou nem matar o porquinho, vou matar esse, Eu vou matar o slime aqui, né, se liga, Mano, um tiro só mata, Eita, 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 calma aí, Se liga nisso, tropa, Se liga nessa aranha aqui, ó, Não tem como craftar essas armas, beleza, não tem como craftar ainda, Mas eu vou ser pegando pelo comando, então, dá pra você jogar, tipo, no sobrevivência, Só que usando os comandos, então ativa os chiques aí pra vocês estarem pegando as armas, beleza, Vou ver se tem mais uma arma aqui, E eu vou ensinar aqui, como é que eu instalo, eu sei que a maioria deve até saber instalar, mas Eu vou ensinar porque eu tô recebendo muito comentário de gente que não tá sabendo instalar o Adam, beleza? Tô, ó, vou pegar a última arma aqui, ó, A WP, Vamos colocar aqui, ó, tem sniper também, tá? Sniper, Pra você colocar o nome dela toda aqui, ó, Underline, Epa, Underline, Clica no x, Não tá aparecendo, né? Aqui, ó, só clica aqui, ó, Clica na tela, tá no Android assim, Então aqui, ó, atira, No Android, Calma aí, no Android é só clicar na tela, beleza? Deixa eu colocar a função de mouse, Como é que atira no Android? Caramba, não atirava assim? Deixa eu ver se ia sair agachando Ah, não, aqui a mira, mas como é que atira? Caramba! Esqueci como é que mexe no de Android? Poxa, vida em um Calma aí, calma aí, tô confuso aqui Tá, suave, a gente consegue mirar aqui, mas Caramba, tropa! Esqueci como é que atira, deixa eu ver, calma aí, eu sei É, praticamente não sei mexer bem no Android aqui, não sei como é que atira Mas eu vou deixar os créditos aí, o ponteiro, né? Porque foi lá que, basicamente, achei esse mod, beleza? Então aqui, ó, essa WM, ó, não é bem fácil de mirar, né? Só, ó, vem aqui, ó, vou vir aqui Aí, pega E é meio lagadinho, tá, mano? Se o celular for de 2 GB pra baixo, né? Vai dar um lag em gol meu aqui, né? Mas, basicamente, esse foi o vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado Eu não termino o vídeo ainda, vou estar assinando pra vocês Como é que baixa o Adam Aiden, tá ligado? Então, tá na descrição, beleza? VMG Fire, tá? Então é isso aí, tropa, ó, não tá na descrição Agora eu vou estar assinando pra vocês como é Que baixa esse Adam fantástico, mano Vamos aí, deixa eu dar um tirinho, né? Vambora Bom, tropa, basicamente, pra nós estar baixando aqui o Adam É só fazer o seguinte Vocês vão vir aqui, ó, vão estar localizando onde vocês baixaram o Adam Vão vir em download E, ó, esse é o arquivo do Adam, beleza? Vocês vão fazer o seguinte, tropa Vocês só vão dar um clique em cima desse Do arquivo do Adam, beleza? Dá um clique E vai estar abrindo diretamente com o Minecraft Caso o seu for diferente Ele vai acabar meio que pedindo Alternativas de aplicativo pra você estar Escolhendo pra abrir junto com o arquivo, beleza? Então vocês vão estar só escolhendo o Minecraft, beleza? Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like, né? Como eu disse no começo do vídeo Se for novo, inscreva-se no canal e ativa o sininho Pra não perder os vídeos futuros, beleza? Então é nóis e fui!